O mundo dos jogos, alguns títulos foram criados com um carinho e uma paixão que deveriam ter chegado a todos os jogadores. No entanto, alguns jogos são mantidos como sementes do Japão, confinados no território do sol nascente. Esse vídeo irá mostrar jogos incríveis do PlayStation 3 que ficaram limitados ao Japão, fora da alçada dos jogadores do ocidente. Ah, Yakuza Kenzan é um jogo excelente. Não é tão popular quanto alguns dos outros títulos da série Yakuza, mas apresenta uma história incrível com uma temática japonesa muito bem explorada. O jogo conta a história de Kiryu Kazuma, que é colocado no século XVII e vive no mundo dos Yakuza na idade dos samurais. Yakuza Kenzan é um jogo que nunca saiu do Japão. Foi feito exclusivamente para se jogar no PlayStation 3 e nunca teve uma versão ocidental. Um dos principais fatores é a temática japonesa, que demandaria adaptações significativas da narrativa, já que muitas das referências culturais seriam perdidas para o ocidente. A jogabilidade de Yakuza Kenzan é muito parecida com os outros jogos da série Yakuza. É um jogo de ação em terceira pessoa, onde você se movimenta por uma cidade aberta e luta contra inimigos usando pugilismo, armas e objetos do ambiente. Yakuza Ishii é outro título incrível da série Yakuza. É um jogo de ação que retrata uma aventura histórica, colocando o protagonista numa história baseada em fatos reais do período Bakumatsu, os anos finais da era Edo. A jogabilidade de Yakuza Ishii é muito semelhante a outros jogos da série, mas a história é repleta de referências e elementos da cultura japonesa do período Bakumatsu, tornando-o um jogo mais complexo. O Hack Versus foi desenvolvido pela CyberConnect2, um estúdio famoso pelos seus jogos de ação e luta, como a franquia Naruto Ultimate Ninja Storm. A jogabilidade do jogo se baseia em deslocamento lateral, como em jogos de luta, e os jogadores podem usar parry, bloqueio, combo e habilidades especiais. O Pull Hack Versus foi apenas lançado no Japão. O jogo foi feito para agradar os fãs, mas não teve grande sucesso financeiro. Por isso, o game nunca foi localizado para o ocidente. O Blade Arcus from Shining é um jogo de luta 2D desenvolvido pela SEGA, baseado na franquia Shining. É um jogo que mistura elementos de RPG como sistemas de habilidade e estatísticas com os elementos clássicos de jogos de luta, como o combo e o parry. O jogo segue uma temática de anime, e seu visual é muito colorido e bem elaborado. E o gameplay é também divertido, já que permite que os jogadores criem habilidades e desenvolvam seus personagens. O Blade Arcus from Shining só foi lançado no Japão, mas teve sucesso o suficiente para receber um port para o PC. Inishal D Stream Stage é um jogo de corrida feito com base no mangá e anime Inishal D, que tem como tema a cultura do drifting no Japão. O jogo tem uma jogabilidade diferente dos outros jogos da franquia, e o foco é muito mais no desafio do drift e no desempenho do carro do que apenas a velocidade. É bem interessante que o jogo adota o sistema de uma única pista, e os jogadores passam por todas as curvas da pista enquanto batem o melhor tempo. O jogo é feito para ser legal de jogar, mesmo que você seja um novato, já que tem um sistema de drift automático, o que permite que os jogadores se concentrem apenas na direção do carro e nos momentos de drift. O Inishal D Extreme Stage só foi lançado no Japão. O motivo disso é a dificuldade de traduzir o jogo e adaptar ele para outros países, já que a história e a cultura do jogo estão diretamente relacionadas ao Japão. Mas os fãs do anime costumam importar o jogo e jogá-lo em consoles modificados ou emuladores. Esse é um jogo incrível, uma mistura de shooters de ação, tiro e jogos de combate. O Another Centuries Episode. R é o sexto título da franquia, e possui aparições de personagens de franquias famosas, como Gundam, Macross, Virtual On e até Evangelion. É um jogo bem complexo e muito divertido de jogar. Ele é bem diferente de outros jogos de luta e tiro, pois permite aos jogadores realizar transformações, armas especiais e podemos controlar alguns personagens diretamente na batalha. O Another Centuries Episode. R só foi lançado no Japão e nunca recebeu uma versão ocidental, nem em inglês. É um jogo bem niche e focado no público japonês. X Troopers é um outro jogo exclusivo do Japão que não chegou a ser traduzido para o ocidente. Ele é um jogo misturando ação, tiro, aventura e personagens de RPG. O jogo tem uma trama bem original e distinta, misturando elementos de ação e RPG. A cidade em que o jogo se passa é uma terra de ficção futurística, e tem um ótimo conjunto de personagens memoráveis e interessantes. Natsuiro High School Seishun Hakusho é um jogo interessante, mas também foi uma experiência exclusiva do Japão. Seu nome traduzido para inglês seria High School Summer Vacation, White Album. O gameplay de Natsuiro High School. Seishun Hakusho é meio que um dating sim. Você controla um personagem masculino em uma escola secundária no verão, que pode interagir com alunas de sua escola, fazer amigos e se relacionar com os personagens. Ele também possui outros elementos de aventura, como desbloquear lugares e fazer missões secundárias. Kamen Rider Bat Ride War Summon Ride é outro título que somente foi lançado no Japão. É um jogo de luta 3D baseado no universo Kamen Rider, e possui elementos de RPG e ação. O jogo tem elementos de criação de personagem, permitindo que o jogador customize aparência, poderes, habilidades e armas. É como se fosse um jogo de ação com características de RPG, ao mesmo tempo em que segue as histórias de Kamen Rider. Como podemos ver, os jogos japoneses que nunca foram lançados no ocidente são tão fascinantes quanto os jogos famosos. E nós só mostramos uma pequena amostra dos vários jogos maravilhosos que o Japão nos ofereceu. Espero que você curtisse o conteúdo e se lembre de se inscrever no meu canal para assistir mais vídeos semelhantes no futuro. Até a próxima e se cuide!